A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ROCK AND ROLL Dança a volta do trono Penetra meus olhos Basta-te pra mim Inscitação Deixa tocar Deixa sentir Deixa agarrar Penetração Sente o calor Do inferno Sente o poder Da maldição Mas a maldita e a volta a foder Escreve o teu nome Para a missão Enquanto te esperes pelo prazer As novas famílias querem comer No luz da noite outra hora Atrás porque o corpo não sucede nas Não atreves, não há perdão Sou uma pura podridão Não me enleite de terror Não me enleite de rock and roll Dança a volta do trono Penetra meus olhos Faço a tua, pra mim e a extensão Deixa tocar, deixa sentir Deixa agarrar-te na expressão Senta o calor do inferno, senta o poder da maldição Eu sou maldita, eu vou te foder, escreve teu nome, remissão E o verbo da noite, da escuridão, do sangue era negro, profanhação Já está na hora, e ninguém o poder, bruxa maldita, eu vou te foder Seis, 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 conta sem fim, eu quero que o sangue sofre de mim Não há corpo sem alma, não há sangue sem carne, não há vida sem luz, não há nada sem Rock'n'Roll Dança a volta do trono, penetra meus olhos, mostra-te pra mim a incitação Deixa tocar, deixa sentir, deixa agarrar, prenda a coração Senta o calor do inferno, senta o poder da maldição Eu sou maldita, eu vou te foder, escreve teu nome, remissão Ahahahahaha Ahahahahaha Intentability Vinci Tía Tía